Olá amigos do programa Roteiros do Cajuri, eu sou o David da Sua Reis, estou novamente agora aqui na Capela de Santa Terezinha. Estou aqui mostrando imagens com exclusividade para o nosso programa, os preparativos da processão que vai acontecer daqui a pouco, às 6 horas, saindo daqui da Capela. Nesse momento estou aqui perto do carro andou da nossa padroeira de Santa Terezinha. O pessoal já está aqui ornamentando. Dentro de algumas horas, falta menos de uma hora mais ou menos, a processão vai sair daqui e vai seguir o seguinte itinerário, que vai sair daqui da Capela, seguindo nessa rua em direção à Avenida Perimental Oeste, em direção até o Conjunto Nova Esperança. Depois vai seguir voltando pela mesma avenida, na Perimental Oeste, até a Rua da Sesfa, percorrendo até a Avenida Perimental Oeste, que fica do outro lado, até a Rua L10, subindo para a Avenida Fortaleza. De lá, aí o carro andou segue pela mesma Avenida Perimental Oeste, até essa rua aqui, a L7, que fica aqui por trás, até entrar aqui na Rua do Mercado, voltando para cá, para a Capela, terminando a processão com o encerramento, com a Santa Missa de encerramento, com a Benção das Rosas e a Benção do Santíssimo, que vocês vão ver nos próximos vídeos que eu vou estar gravando no decorrer do encerramento. Então, fiquem ligados que o Programa Roteiros do Cariri Especial, Festa de Santo Terezinho 2016, está apenas começando para vocês. Fiquem ligados!